Faço nova todas as coisas. 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 É a vida que troca na vida. É tudo que cresce no amor. É a vida que vence a morte. É a vida que vem do Senhor. É a vida que troca na vida. É tudo que cresce no amor. É a vida que vence a morte. É a vida que tem o Senhor. Faço nova todas as coisas. 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 Deixando o seu corpo vazio A morte não me segurou Não, não, não A meta que não me quer dedicar No deserto de amor Deixando o seu corpo vazio A morte não me segurou Não, não, não A fé que não me prendia No deserto de amor Não, 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 não 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 Obrigado.